Em poucos minutos, a casa ficou totalmente destruída pelas chamas. O incêndio aconteceu na madrugada deste domingo. Quando o corpo de bombeiro chegou no local, a residência já estava destruída. Os vizinhos ainda tentaram apagar, mas não teve jeito. Rapaz, foi muito ligeiro esse fogo. A gente estava dentro de casa aqui, quando a gente saiu, a gente já se deparou com fogo já em cima mesmo. O menino arrebentou, o vizinho aqui, nós entramos para dentro, mas o interior do carro já estava todo queimado. Aí não tinha o que nem fazer, não sei, ele mesmo me empuxou para trás. A tentativa da gente era de ajudar, mas infelizmente não conseguimos fazer nada. Rapaz começou ligeiro, de uma hora para outra, 15 segundos e queimou tudo mesmo. Começou de dentro para fora mesmo. Tentei mais rodar, mas infelizmente não deu. Arrebentei a janela, a porta, mais um vizinho aqui, mas não deu nada certo. Tudo que tinha dentro queimou? Queimou tudo, tudo. Até a casa do vizinho também queimaram, a caixa lá, pode ver lá. E essa família ficou só com a roupa do corpo, queimou tudo. Eles estavam em um velório em Plaço de Castro e foram informados na madrugada deste domingo, exatamente no momento que estava acontecendo o incêndio. Familiares, as pessoas, amigos aqui, os vizinhos ainda tentaram aí socorrer, tirar as coisas, mas não conseguiram. Queimou tudo, ficou só com a roupa do corpo. Tudo, tudo, tudo. Não ficou nada, nada, nada. Com as minhas coisas queimaram tudo, tudo, tudo. Relata para a gente o que é que tinha realmente dentro da casa de vocês. Tinha os meus móveis, era tudo novo, tudo novo. Era geladeira, fogão, sofá, rack, televisão, tudo, bebedor. Acabou com todas as minhas coisas, tudo, tudo, tudo. Como é que vocês ficaram sabendo? Pelo nosso vizinho que ligou para a gente, que era duas horas da manhã ele ligou, que tinha queimado, que a nossa casa estava pegando fogo. Nós estávamos no velório de um tio meu lá, quando o meu vizinho me ligou, duas horas da manhã, né? Não aconteceu já, mas não tinha mais jeito, aí quando nós chegamos estava só tudo destruído. Foi na madrugada de domingo? De domingo. A família estava em Plácio de Castro e ficou só com a roupa do corpo. Tudo que tinha dentro da casa foi queimado. Ainda não se sabe o motivo desse incêndio. Nesta terça-feira, os peritos do Corpo de Bombeiros vêm de Rio Branco para fazer a perícia e tentar descobrir o motivo do incêndio, já que a família não estava no momento do incêndio.